Olá pessoal, a seguir vocês acompanharão as notícias desta Wednesday. Na descrição vocês encontram os links para saber mais sobre cada notícia. Microsoft confirma que está desenvolvendo a nova geração do Windows. Satya Nadella, presidente da companhia, afirmou que já está pessoalmente testando a próxima versão do sistema operacional e que esta será uma das mais significativas da última década, abrindo grandes oportunidades econômicas para desenvolvedores e criadores. As informações são do site Engadjet. Rússia planeja nave espacial movida à energia nuclear. A primeira missão, chamada Zeus, está prevista para 2030 e tem como destino o planeta Júpiter. A missão pode servir como teste para uma nova estação espacial russa que usaria a mesma tecnologia. As informações são da Business Insider. Controle de TV com suporte a comandos de voz pode ser transformado em dispositivo de escuta. Pesquisadores da empresa israelense GuardCore conseguiram invadir o decodificador de uma operadora de TV por assinatura norte-americana e instalar uma atualização maliciosa. Como o controle remoto consultava o decodificador por novas atualizações a cada 24 horas, sem verificar a autenticidade do firmware, o rack foi facilmente instalado. A operadora em questão já corrigiu o problema, mas outras TVs operam com o mesmo princípio e podem ter vulnerabilidades semelhantes. As informações são do blog da Kaspersky. Recorde nos 100 metros rasos de Usain Bolt é quebrado por homem vestindo jetpack. O objetivo de Richard Browning era bater os 9,58 segundos de Bolt na modalidade, conseguindo realizar a façanha em 7,69 segundos. O tempo foi confirmado pelo livro Guinness dos Recordes. As informações são do site Futuriz. Amazon anuncia a compra dos estúdios MGM. Com o valor de 8,45 bilhões de dólares pelo negócio, a companhia terá exclusividade a filmes como os de James Bond, Rock, Cobocop, Silêncio dos Inocentes e mais de 17 mil programas e séries de TV. As informações são do site TechCrunch. Valve estaria criando um PC portátil parecido com o Nintendo Switch. O PC ou console rodaria Linux e seria chamado SteamPal. O dispositivo também teria um modo dock para se conectar a monitores ou TVs. Espera-se que o console seja anunciado até o final deste ano pela Valve. As informações são do site AsterChica. Tesla não vai mais instalar radares em seus veículos. Em movimento oposto ao da maioria das montadoras, que estão adaptando lidares em seus veículos, a companhia utilizará apenas o sistema Tesla Vision, a combinação de câmeras e inteligência artificial para o recurso de direção autônoma. Elon Musk afirma que o novo sistema é incrível, possibilitando um verdadeiro sistema de direção autônoma de nível 5, sem a necessidade de atenção ou até mesmo de um motorista para guiar o veículo, até o final deste ano. As informações são do site Electrek. Rússia ameaça limitar a velocidade de serviços do Google. O país exige que a empresa remova informações e vídeos considerados ilegais, contendo conteúdos violentos e materiais de organizações extremistas. A empresa também poderá arcar com uma multa de até 10% de sua receita anual total se não cumprir as exigências. As informações são da Reuters. Pesquisa do JitRub mostra que interrupções e reuniões derrubam produtividade de desenvolvedores. Com uma média de apenas uma reunião por dia, desenvolvedores afirmaram ter 99% de chance em realizar um trabalho de alta qualidade, conseguindo tempo para se concentrar e se conectar com colegas para debater ideias. Duas reuniões por dia reduz as chances de realizar em progresso para 74% e três reuniões para apenas 14%. As informações são do blog do JitRub. Microsoft apresenta sistema de criação automática de código utilizando linguagem natural. O GPT-3 da OpenAI é a tecnologia por trás da novidade, mas está disponível apenas através do serviço no Code Low-Code PowerApps. O sistema transcreve argumentos escritos em texto para código, utilizando a linguagem de programação PowerFX. O recurso não substitui a necessidade de se entender o código que está sendo implementado, mas auxilia no aprendizado da linguagem PowerFX e torna a programação de aplicativos simples mais acessível, afirma a Microsoft. As informações são do site TechCrunch. Estas notícias foram extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Para acompanhar estas notícias em formato de texto, inscreva-se no link na descrição.